Música Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Mundo dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, além do seu da vida Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, além do seu da vida Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Mundo dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Adeus ano velho, feliz ano novo Mundo dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida Obrigado.